Fala aí, pessoal! Hoje a gente está aqui para falar sobre um livro que já era para ter recomendado para vocês há algum tempo, que é o Sensoreamento Remoto em Agricultura. Esse livro está muito legal, ele foi publicado pela Oficina de Textos. É um livro que eu já li algumas vezes, já era para ter divulgado ele aqui para vocês. É um livro que ficou muito bem editado, ele tem as figuras coloridas que estão dentro do texto. Então, é bem interessante ter a imagem colorida dentro do texto. O assunto que ele está abordando é um assunto de interesse geral, principalmente para quem estuda parte de agricultura, agricultura de precisão, sensoreamento remoto para agricultura, algumas discussões sobre agricultura convencional, agricultura mais ecológica. Vai ter tudo isso aqui dentro desse livro. Então, a gente vai fazer um passeio rápido sobre ele. Eu vou falar sobre os capítulos. Só um resumo mesmo, para vocês terem uma ideia do que a gente está abordando dentro do livro. Então, no primeiro capítulo desse livro aqui, ele vai falar sobre um resumando de sensoreamento remoto, ligado geralmente à parte de agricultura. ele vai falar também sobre os satélites que estão disponíveis, alguns dos principais, como, por exemplo, moldes, o anti-sat, alguma coisa do gênero, como são feitos esses estudos dentro desses satélites. vai ter uma parte muito importante que ele vai falar sobre o calendário agrícola. Esse é um processo bem interessante quando a gente está estudando sensoreamento remoto, porque daí para frente a gente vai começar a usar mais recursos temporais e a agricultura, a gente sabe que ela acontece em um período do tempo, anual, duas vezes ao ano, três vezes ao ano, como é que isso se comporta, como a gente diferencia uma coisa da outra. Então, nessa parte, esse é o segundo capítulo, se eu não estou enganado, que ele vai falar justamente sobre isso. Sobre a parte das resoluções, ele também vai falar no primeiro capítulo. Então, é isso mesmo, o comportamento espectral de culturas agrícolas. Então, ele vai falar sobre o funcionamento dessas culturas agrícolas, como conseguir interpretar isso ao longo do tempo. Nós já falamos disso em um outro vídeo aqui no canal, eu vou deixar ele linkado aí na descrição e aí nos cards também para vocês, para vocês darem uma olhada, quando a gente falou de séries temporais e análise de uso da terra, fazendo análise, tanto para a agricultura, quanto para a pecuária, quanto para a mineração. No capítulo 2 ainda, eu esperava um pouco mais dele, porque ele é sobre o comportamento espectral das culturas agrícolas. E aí, eu esperava que ele me trouxesse um comportamento espectral do algodão, do milho, da soja, ou de outras culturas qualquer. Porém, ele não faz isso. Café, por exemplo, mas ele não faz isso. Ele fica na superficialidade do entendimento do comportamento espectral de vegetação. Então, para quem já leu, o livro Censureamento Remoto da Vegetação, aqui ele vai fazer um resumo daquele livro em um capítulo. Então, se vocês já tem o Censureamento Remoto da Vegetação, pode pular esse capítulo à vontade, sem problema nenhum, porque ele não vai fazer muita diferença, já que ele não traz o comportamento espectral das culturas. Beleza? No terceiro capítulo, ele vai falar um pouco sobre os índices de vegetação. Nesse capítulo, apesar de ele ser um capítulo que é bem resumido sobre índices de vegetação, índices espectrais de vegetação e agricultura, ele ficou interessante, porque a gente sabe algumas coisas sobre índices de vegetação, para que eles são aplicados, uma coisa ou outra. Existem aí milhares de índices, tem um site chamado DB Index, para assessoramento remoto, que ele tem lá uma infinidade de índices, tanto de vegetação, quanto de solo, quanto de qualquer outra coisa. Então, aqui ele vai falar sobre os índices do fico meio, também um pouco mais na superfície dos índices de vegetação. No entanto, tem uma parte que é legal do livro, que é quando ele fala sobre o índice ideal. E aí, aqui, é importante a gente lembrar, assim como ele lembra também, que o índice ideal, ele seria aquele que, verificando estatisticamente uma resposta linear, conforme a gente tivesse variações de vegetação com alto valor de r², por exemplo. E, além disso, com baixa dispersão ao redor da reta de ajuste. Então, ele mostra que foi linear, eu tenho um eixo cartesiano, x, y, a minha linha com uma tendência reta, e a minha distribuição, que seria ao redor dessa linha, com um r² bem alto. Isso, de um ponto de vista estatístico. Só que aí, na prática, a gente sabe que isso não existe. É impossível a gente chegar nesse ponto de r² alto, com uma dispersão linear ao redor da tendência. Não vai existir. É impossível, quase, você achar isso na realidade. Então, ele coloca isso no livro, e isso é um ponto-chave, um ponto que ele chama a tua atenção, para que tu entendas isso. Ele vai falar também sobre o domínio da interpretação visual. E, aqui, é como contraste, rugosidade, cor, e todas essas coisas vão influenciar na tua análise da interpretação da vegetação das culturas agrícolas. Mas, para mim, o estudo agrícola, do ponto de vista chave, assim, o domínio principal é o domínio do tempo. É a gente entender como as culturas se estabelecem no tempo. Então, ela é plantada, ela tem um tempo de crescimento, esse crescimento chega ao seu ápice, aí, corta, ela cai. Dependendo do tipo de agricultura, isso vai acontecer uma vez ao ano, isso vai acontecer duas vezes ao ano, isso vai acontecer três vezes ao ano. Além disso, você vai ter aí as culturas que são densamente irrigadas e aquelas culturas que são baixamente irrigadas. Então, o estudo temporal, o domínio do tempo no censureamento remoto para a agricultura, ele é fundamental. E isso aqui ele vai falar só muito lá na frente depois, tá? No capítulo 5, ele vai abordar a dinâmica agrícola, que é quando ele vai falar sobre a dinâmica agrícola e o censureamento remoto. Então, é aqui que ele pontua a dinâmica das culturas, culturas anuais, dinâmica do comportamento espectro-temporal. Ele vai falar sobre a equalização das imagens no tempo, a normalização delas, né? Porque se você estiver trabalhando com um censureamento remoto Landsat, por exemplo, o que você vai ter é que o Landsat, ele vai te dar duas imagens ao mês, no máximo, né? E quando você coloca mais sensores, Multi, por exemplo, que aí tem uma maior quantidade de imagens, ou Sentinel no meio dessas imagens, você precisa fazer uma normalização para poder ajustar, né? e poder pegar a interpretação temporal dela de forma coerente, vamos dizer assim. Ele vai falar sobre culturas semiperentes, culturas perentes, espécies florestais plantadas, pastagem, entre outras coisas, né? Para esse capítulo 6. E depois entra como monitoramento agrícola via censureamento remoto. No monitoramento, ele vai fazer quatro perguntas básicas, né? Quatro perguntas que são básicas. As quatro perguntas são, onde está crescendo, né? Onde está crescendo, o que está crescendo, como está crescendo e o quanto está crescendo. Isso vai acontecer nesse gráficozinho bem aqui, ó. Nesse gráfico que ele apresenta bem aqui, ó, tá? Não sei se está dando aí para vocês verem, nesse gráfico aqui. E aí, isso vai ajudar muito na estimativa de produtividade, na previsão de safra e assim por diante, né? E é um capítulo interessante, porém eu achei que ele ficou pequeno para o livro. Eu acho que ele poderia ter adensado mais nesse capítulo, para a gente poder entender como é que é feito o mapeamento, o monitoramento dessas coisas, tá? O que mais que tem aqui? Ele vai mostrar algumas curvas, né? Algumas curvas de safras, tá? Como é que elas são representadas. Avaliação quantitativa. Outras questões. Aí ele mostra aqui, ó, as imagens no site, né? Como é que foi feito no estudo. A gente lembra dessas imagens que tinha esse problema no arreio da imagem, né? E aí ele chega, então, no capítulo 7, que é o capítulo de alvos agrícolas, né? Então, depois ele vai falar do processo de monitoramento com sensores espectrais e assim por diante. Ele vai fazer um monte de coisa aqui, né? Dos alvos. Como é que eles são? Sensores hiperespectrais, sensores espectrais. Processamento e análise de dados hiperespectrais. Então, ele vai colocar todas essas questões para o monitoramento com os sensores hiperespectrais. Porque a gente sabe que, se eu estou estudando vegetação, né? A parte da vegetação, que vai ficar ali entre o vermelho e o infravermelho próximo, ela é muito fina, vamos dizer assim, né? Com o espectro como um todo. E aí eu preciso ter uma maior variabilidade espectral ali no meio para eu poder entender como é que essas culturas, elas estão representadas. Então, para isso, seria muito interessante a gente ter sensores hiperespectrais para eu poder fatiar melhor e entender cada cultura na sua faixa espectral. Com o Sentinel-2, por exemplo, a gente vai ter algumas outras bandas ali pelo meio que vão te ajudar a fazer essa interpretação, né? A borda do vermelho e tudo mais. No capítulo 8, ele vai falar sobre a agricultura de precisão. Ele vai fazer um apanhado sobre o histórico da agricultura. E aqui eu tenho divergências, algumas divergências, né? O que está escrito lá, porque ele segue uma visão da agricultura tradicional. E eu sigo uma visão da agricultura mais pautada na agroecologia, mais pautada na agricultura sintrópica, agricultura ecológica, né? Uma agricultura do bem viver e tudo mais. Mas, vamos deixar isso para um outro vídeo. Vai falar sobre o uso do GPS, né? Que é importantíssimo. Como uma medida precisa. Vai falar sobre como usar essa ferramenta para poder trabalhar fertilização no solo e entre outras coisas. Vai falar sobre imagens satélites. Vai falar sobre o uso de VANTES. E aqui também não fica muito grande, tá? Vai falar sobre VANTES. Esse não é um livro que está tratando sobre VANTES no uso da agricultura. Mas ele dá essa deixa, né? Para, de repente, criar um outro artigo, um outro livro, alguma coisa do gênero. Vai usar os CIGs para criar as camadas, fazer as interpretações correlatas, né? Do censureamento remoto, geoprocessamento, né? Com processamento digital de imagem e sistema de informação geográfica. Vai interpretar essa informação, né? Vai falar sobre o uso desse processo em tratores com sensores e tudo mais. E aqui talvez fosse interessante depois fazer um vídeo sobre censureamento remoto e agricultura do ponto de vista mais real, né? E não ficar naquela elucubração de agricultura 4.0. Porque a gente sabe que, por exemplo, a agricultura, né? A maior parte da agricultura que chega hoje à nossa mesa, 70, quase 70% do alimento que chega à nossa mesa, ele não vem de grandes produtores rurais. Os grandes produtores rurais só para exportar para fora. E o nosso são os pequenos agricultores, né? Que não têm, muitas vezes, acesso a essa tecnologia, que não têm acesso a esse processo. Então, talvez fosse interessante a gente fazer aqui um resgate, né? E criar um capítulo numa próxima edição ou fazer um outro livro e falar sobre a agricultura real, como é feita, né? E os pequenos agricultores. Como o censureamento remoto pode ser usado por pequenos agricultores para melhorar a produtividade e outras coisas da agricultura mais realista, né? Não aquela agricultura de exportação que a gente está acostumado a ver. Mas isso também pode ficar com outro vídeo aqui do canal que a gente pode falar sobre isso. Depois ele vai para o capítulo 9, que é bem legal, que é onde ele aborda as perspectivas futuras da agricultura brasileira e mundial. Aqui ele faz um box para falar sobre a pegada ambiental, né? Bem resumido sobre agricultura e ecologia, né? E a necessidade de novas práticas da agricultura. E aonde ele vai tentar falar sobre uma agricultura mais baseada nessa parte ecológica, né? Ambiental, como fazer isso. Mas aqui ele fica bem contido, bem resumido em termos que tudo está dentro de um único box, tá? Bem, ele vai fazer então o histórico geral e depois ele parte para os sensores de contato, né? Nós escrevemos um artigo também sobre isso, bem legal lá no blog, sobre nanotecnologia e agricultura, nanotecnologia e sensoramento remoto, alguma coisa do gênero. Eu deixo também o link aí para vocês, tá? Então ele vai falar sobre os sensores de contato, sensores de campo, sensores aéreos, subaéreos, orbitais, sensores termais, que são interessantes também para a agricultura. Vai falar sobre radar muito rapidamente, tá? Teria que ter um livro específico também para falar sobre radar e agricultura, né? A gente já viu aí algumas coisas de radar sendo aplicada para plantio de arroz, para plantio de migo. Então tem bastante assunto para tratar aí de radar e esses tipos de cultura. E vai falar também sobre a necessidade de um sistema all weather, que seria toda a parte, vamos dizer assim, climática, para a gente poder entender tudo num único lugar, para a gente poder obter informação daquilo e entender como seriam as safras, né? Hoje em dia a gente não tem, a Embrapa tem alguma coisa, mas ainda é muito incipiente, né? Muito inicial. Vai falar sobre a necessidade de um sistema baseado em amostragem, porque hoje em dia o assessoramento remoto... Hoje em dia não, sempre foi assim, né? Assessoramento remoto você precisa estar em campo para poder tratar as coisas de um ponto de vista mais local, né? E para isso a gente vai precisar aí de uma amostragem. E vai dar o start para constelações de pequenos satélites, como a Planet, por exemplo, né? Falando que essa temporalidade e a quantidade revisida no local é muito importante, que é o estudo do domínio do tempo que a gente já vem tratando há algum tempo. Bem, no geral ele é um livro bem redondo, né? Ele ficou bem redondinho, muito bacana para ler, bem rápido a leitura, você vai passar mais do que, sei lá, quatro horas lendo ele, né? Isso parando para dar uma olhada geral nele, tá? Assim, vendo as coisas, estudando mesmo. É claro que se você for estudar, você vai passar muito mais tempo. Mas se for para sentar e dar uma lida, aí no máximo, quatro horas e até muito, duas horas, você já mata esse livro tranquilamente. Aqui ele está tratando de assessoramento remoto para a agricultura, então as discussões de entendimento que a gente tem de agricultura, os tipos de agricultura, a forma de manejo, é só vir para um outro momento e nunca discutir isso aqui. Então, no geral, o livro é bacana, vocês podem adquirir ele e dar uma lida. Além do mais, lá no final, ele indica alguns projetos, como o GLAM, que é o Global Agricultural Monitoring, se eu não me engano é isso, que é baseado em dados da NASA e vem dando um suporte muito bom para o entendimento da agricultura mundial e qual o caminho, né? Que nós vamos trilhar daqui para frente com as mudanças climáticas e outras coisas, tá? Então, esse é o livro que eu queria apresentar para vocês, tá? Não sei se tem a foto aqui do autor, não tem. O autor foi o Antônio Roberto Formaggio, que é do INPE, e a Ieda Sanches, que se eu não me engano ela também é do INPE. Deixa eu ver. Eu não conheço a Ieda, eu conheço Formaggio. Não vou achar. Então, era isso que a gente tinha para mostrar para vocês. Esse livro aí fica a recomendação. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se comenta. Diz aí se vocês já trabalharam com agricultura e sensoriamento remoto. Diz aí se vocês já conhecem esses autores. Deixa tudo aí no comentário. Compartilhe esse vídeo com os amigos. E era isso. Falou, um abraço para vocês. Até o próximo. Tchau, tchau.